Yoho! E ai? Ahn... deixa eu falar uma coisa aqui Na verdade esse vídeo não é nada demais É pra vocês ficarem de boa, relaxarem Não é nenhum Game Traveler Nem nada, só tô jogando Zelda aqui É... Porque eu comprei uma placa de captura Placa de captura não, uma device Capture device nova Ropoji, sei lá como chama o bagulho Comprei sem saber que era Tão famosa no Brasil Né? E... E o que eu tenho pra falar aqui? Esse é o primeiro vídeo do ano No qual foi gravado esse ano mesmo Aquele vídeo que eu botei Na semana passada Semana retrasada Do Dance Dance Revolution Na verdade aquele foi gravado Há uns 6 meses atrás mais ou menos Né? E... E... Então esse vídeo é oficialmente o primeiro do ano Né? Ok Ó... como faz pra pular esse filminho? Não dá pra pular Então... o... Só falando aí É... que... Agora... É... Eu recebi uns toques do pessoal aí Do Brasil, né? Falando que eu devo fazer mais parcerias Mais... Dar mais chance pro pessoal do Brasil Porque... Eu não vou conseguir crescer sozinho no Youtube Certo? Então... Deixa eu falar aqui... É... Aí depois que eu recebi essa dica aí Do... De um rapaz Eu esqueci o nome dele É... Acho que é Victor que chama É... Eu fiz... Parceria com o pessoal, né? É... Calma aí Dá um tempo que eu vou ver o nome do pessoal aqui Desculpa Ah... Tem que voltar pro céu O que faz pra voltar pro céu? Voltar pro céu... Ah... não é aqui não Desculpa Tá... É que eu to gravando sem... Sem... Pensar em nada mesmo Hehehe É... Aqui é... O bagulho é cru, mano É... Então... Calma, mano A menina ta me chamando Ah... Tá... Daqui os nomes do... Dos parceiros do Hirodots Desse ano aqui É... To né... Primeiro é o... O Guzang, mano Guzang é só pra fita O cara põe vídeo de clássicos Jogos clássicos que fizeram sucesso Ou que não fizeram sucesso Há muito tempo atrás É... Ahn... Da hora o canal dele Porque eu curto também esses jogos antigos E... Sei lá... Da mó nostalgia Lembra da época que eu tava no Brasil Jogando game E... Se vocês tiverem um tempo Enquanto eu não tiver upando o... O... Game Traveler Que vai ser bem difícil upar o... O vídeo do Game Traveler Porque tô sem tempo aqui É... Assiste lá o canal dele também Ele põe vídeo mais ou menos uma vez por semana e tal E é bem da hora o conteúdo É... Outro É o... Tensai... Tensai Gameplay Rodrigo Tensai É o... É o Rodrigo do Papo Escroto Quem assiste os vídeos aqui pode conhecer ele Ele faz vlog aqui no Japão também E ele tem um canal jogando game cara Ele faz... Jogos variados de... Jogo de computador No caso... Left 4 Dead... É... Com mais Minecraft e etc... Ele já é meu parceiro desde a escola quando eu estudava Quando eu ainda estudava Então... Assista lá se você tiver um tempinho também O cara... Tá... É... É... É novato no Youtube E precisa da força do pessoal Por que que eu vim pra cá velho? Não é aqui que eu tenho aqui É... É... Que mais? É... Ele também começou a conta dele Foi... É... Em... Outubro de 2011 Então ele não é... Não é veterano no Youtube É novato E... Ele... Faz... Vídeos de jogos variados Também né? O cara... Não tem um tema certo no canal dele Os... Jogos são variados aqui E eu tinha assistido... Um... Vídeo da hora dele aqui Que é 5 coisas que... Com certeza você já fez no Super Mario World Assista lá se vocês... Tiverem um tempo também Tudo se vocês tiverem um tempo Vocês assistem Por que que é da hora os bagulho Compensa meus parceiros e... Aqui conosco ninguém pudosco Eu acho que é aqui que eu tenho aqui Cadê esse cara aqui? Uh... Então... É... É isso... Esse vídeo seria mais só pra um teste Só pra acrescentar vídeo no canal Aí fala que eu não... Não sumi Eu tô vivo aqui ainda E é isso aí galera Valeu por terem assistido Eu vou... Gravar o Game Traveler Também... E pediram também pra eu... Depois que acabar o Game Traveler Ou... Sei lá... Enquanto tiver o Game Traveler Fazer um gameplay do Zelda Né? Como vocês podem ver esse... Eu tô na metade do jogo já Vocês não devem estar entendendo porra nenhuma Né? Mas é isso aí Se vocês quiserem... Eu... Se bem que aquele... Eu esqueci o nome do cara... Funky Black Cat Alguma coisa assim... Ele tá jogando já o Zelda Ele começou com a temporada de Zelda dele Então... Não sei... É isso cara... Valeu então por terem assistido E até o próximo vídeo então... Povo... Bye bye... Ho...